A arte contemporânea é uma tendência artística que começou a se manifestar no período pós-guerra, como uma ação de separação com a arte moderna. Embora não haja consenso entre os historiadores e críticos de arte, acerca do princípio da arte contemporânea, considera-se que ela ficou mais evidente e ganhou mais espaço na segunda metade do século XX, estendendo-se até os dias atuais. A segunda metade do século XX foi caracterizada pelo grande avanço tecnológico e científico. Um bom exemplo disso foram os progressos decorrentes da corrida espacial. No que se refere ao mobiliário contemporâneo, preocupações inéditas como funcionalidade, organicismo e design foram inseridas no modo de enxergar a criação. Funcionalismo, de 1918 a 1939. Período inserido entre as grandes guerras e produto de novas conformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas estabelecidas. Caracterizou-se por uma maciça produção industrial. O autêntico estilo funcional inicia-se pelo conjunto de artistas agrupados nos movimentos de estilo, na Holanda, Spirit Novo, na França e Bauhaus, na Alemanha. O mobiliário deveria cumprir com as necessidades do cotidiano, ganhando força e trazendo soluções. E, como tendência artística, pregava que tanto na arquitetura quanto no urbanismo ou no mobiliário, a forma deveria resultar da perfeição à adequação à função. Esse tipo de móvel corresponde às seguintes características. Supressão de todo elemento ornamental que não pertença à própria estrutura. Construção sobre uma estrutura audaz, na sequência de um estudo que porá em evidência as linhas de força mais elementares e eficazes. Busca de uma simples função decorativa, que proceda dessas mesmas linhas de força e se baseie em pequenos pormenores, que não permitam ao móvel perder a sua pureza estrutural. Criação de canões que concedam valor de utilidade universal a determinadas formas do móvel, sem atender às necessidades individuais. Tendências para formas abertas, claras e simples, com nítido sentido social. Marius van der Rohe, um dos grandes arquitetos do nosso século, desenhou uma série de móveis funcionais de extraordinária beleza. O principal exemplo disso é a Cadeira Barcelona, desenhada para o Pavilhão de Exposição Internacional de Barcelona. Organicismo O organicismo nasceu como um complemento e como uma reação contra a frieza do funcionalismo. E a sua falta de intimidade, ainda que os dois movimentos coexistam no mobiliário atual, o organicismo resultou sobretudo do aparecimento da madeira moldada, resultado de um tratamento químico e de fortes compressões. Com a intenção de unir funcionalidade do mobiliário ao aconchego e à individualidade, o movimento consistia em criar estruturas que envolvessem o homem, sendo a ergonomia um dos principais pilares. Conforto e adaptabilidade tornaram-se indispensáveis. As principais características do móvel organicista consistem A ausência de linhas retas e superfícies planas, assim como de arestas e ângulos Preferência pelos loucos quando não é imprescindível a continuidade compacta das superfícies Simplificação dos sistemas de fixação Preocupação em obter formas flexíveis e atípicas A utilização de materiais nobres como a madeira, o metal, o vidro e os tecidos, combinados com plásticos e outros produtos modernos A linha do móvel, as características da casa onde será colocado e de seus usuários Grande preocupação com a cor através de cujo estudo se procura conseguir harmonizações que produzam determinados efeitos psicológicos em quem os utiliza Móvel design O design é o estudo mais profundo e completo da função de um objeto Quer dizer, da sua utilidade e da sua beleza Para profissionais de design, exigem-se conhecimentos e metodologias combinadas com a tecnologia de produção Bem como o sentido para formas, cores e design O trabalho de um designer de móveis exige conhecimento em engenharia processual, tecnologia de construção e materiais para móveis Além disso, a formação acadêmica define um conhecimento profundo da história da arte e também na avaliação social Não se trata de um novo estilo decorativo, nem de uma nova arte de viver Mas simplesmente em uma nova maneira de ver os objetos, de os compreender, de os racionalizar e ordenar para torná-los mais úteis O mobiliário contemporâneo apresenta-se através de tendências Diversos países são conhecidos por sua identidade própria Os Estados Unidos começaram a ter bastante influência no final da Segunda Guerra Mundial A Itália, a partir dos anos 70 do século XX, passava a ser um dos principais centros de design mundial Já no século XXI, a França e a Inglaterra passaram a ter destaque Atualmente, o design escandinavo é aclamado no mundo inteiro A utilização de luz para acompanhar a construção do ambiente é uma das características mais importantes do design contemporâneo Os Irmãos Campana Designs brasileiros são hoje um dos principais nomes do design mundial contemporâneo Destaque para Philip Stark com a cadeira Ghost e outras variedades Destaque para Anderson Seап professor clue que a banda é conhecida O documento prejudicial aqui na human більou distracting sounds Destaque é a excupreciação do urbanismo Destaque é a nossa магазin Destaque é a Scandero Destaque é a cronagem Destaque é a sua família Obrigado.